salve salve galera do youtube o vídeo de hoje pessoal é sobre os cartões de crédito da loja avan para você que ainda está conseguindo nem cartão pré-pago a solução pode ser isso aqui o cartão de loja cartões da avan que é um cartão muito legal muito interessante você pode solicitar o limite você mesmo escolhe na hora que você faz o cartão e o que é bom demais que não tem anuidade o cartão é grátis a avan é uma das lojas de departamento mais completa do país além de contar com uma loja virtual possui 95 lojas físicas em 14 estados ela está em vários estados da federação tem a loja da avan para quem não sabe pessoal aquela loja que tem lá o estátua a estátua né a da liberdade ali na frente da loja né é com cartão da da loja avan você pode parcelar em até dez vezes sem juros em qualquer loja avan tá e também pela internet afinal da conta de conta esses grandes magazine tem de tudo desde de roupa a eletrônico né tem de tudo a loja então é bem interessante você é fazer esse cartão e solicitar você pode fazer pela internet né tudo é feito pela internet e e no máximo três dias eles te dão retorno informando se foi aprovado o seu cartão ou não né os benefícios do cartão que ele é é grátis em taxa de adesão tá conta com serviços online como consulta de saldo estratos fatores entre outros disponibilidade de cartão adicional e graça também segunda vida o cartão também graça é promoções especiais e exclusivos para portadores do avan do cartão avan até 40 dias para pagar possibilidade de comprar nas lojas online e física é isso que é interessante pessoal é além de 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 ser uma uma grande né um grande magazine a interna internet você vai encontrar de tudo e tudo mesmo você pensar tiver tipo assim o que tem nem na loja americanos né por exemplo é um outros grande nós no oeste por exemplo você vai encontrar na van mas um preço é mais em conta mais barato que né nesses outros grandes magazine você para você fazer esse cartão você tem que ter 18 anos completos tá comprovar tempo de serviço mínimo de seis meses possuir cpf válido e sem restrições tá esses documentos que eles vão pedir para você que para você fazer você precisa baixar o aplicativo tá da van né você encontra na play store ou na apple store aqui no site você tem esse código você pode fotografar com seu aparelho né tanto google play quanto play store você vai direto para a loja indeterminada aqui para você baixar o aplicativo tá é só um pedacinho de que você está fazendo esse cartão aí pessoal é para você fazer o cartão você após baixar o aplicativo você vem solicitar seu cartão aqui né em seguida coloca seu cpf confirma a senha ok vai criar uma senha de quatro dígitos tá vai só mandar mensagem para você se ele coloca assim né a gente continua ok aqui é data de nascimento né e o telefone celular é importante aqui que eu vou mandar uma mensagem para vocês né e que você vai utilizar no final do cadastro você vai utilizar essa mensagem estou que eles vão enviar ok aí pessoal aqui vem essa parte é muito importante aqui o sep tá porque a loja é o cartão só tá disponível disponível se tiver uma loja a um raio de 100 km onde você está aí entendeu se a loja avan tiver um raio de 200 km 300 km aqui aqui já vai vai brecar o teu cadastro aqui mesmo já vai eliminar vai dizer que não infelizmente não vai ter como você continuar porque não tem nenhuma loja aqui nas proximidades entendeu mas você colocando o seu cpf eles fazem a busca né encontrando a loja no raio de 100 km vai deixar você para prosseguir com o cadastro ok pois certo endereço bairro cidade número do seu caso estado né continua aqui seu rg o órgão emissor né escolha o estado emissor e seleciona a data de emissão do do seu rg tem um problema aqui pessoal 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 é eles não estão aceitando aí rg por exemplo com mais de 10 anos né estão querendo documentação atualizada os bancos também estão nessa pegada agora tentam aceitando mas alguns bancos não estão aceitando documento com mais de 10 anos ok feito isso clique aqui em continuar confirmar né aí o e-mail aqui né nome da mãe e se você vai por sua renda né e se você vai por sua renda né e preencher que a o dia que você vai querer para para vencimento né e aqui interessante eles colocam aqui o valor que você quer de limite né se você você escolhe seu limite seu limite aqui ok clique em confirmar tá aí vão pedir aí agora você tirar algum selfie tirar selfie para tirar selfie aqui do rosto né lógico e alguma documentação que vão precisar aqui e para finalizar a assinatura ok então aí pessoal a aí quase finalizando já vai capturar seus documentos filhos aqui seu rg seu rg seu né e o seu comprovante de renda tá o seu olheirite também vai estar aqui nessa missígnia que vai estar junto aqui né e também para finalizar aqui né nessa parte que vai ter também a assinatura tá aí tá o rg tiver esta comprovante de renda de residência tá é eles aceitam água luz e telefone tá aí o comprovante de renda seus olheirite tá aí essa assinatura essa assinatura não precisa ser igual não conseguir fazer igual tá no teu rg lá que é difícil a gente fazer escrevendo com o dedo na tela do celular né galera mas eles aceitam aí sendo parecido já eles aceitam sem problema nenhum ok depois que você assinar vai aparecer então agora eu preciso guardar registrando que estão registrando a assinatura né feito isso você vai confirmar né o celular que aquilo que eu te falei lá né que o que mandaram no começo do cadastro token você clica confirma o celular e aí só clica em solicitar tá e tá ok tá prontinho o seu o seu o seu pedido é só aguardar aí três dias no máximo estão respondendo para você aí dizendo se foi aprovado ou não aí tipo assim vamos supor que eles colocam é coloco limite baixo para você lá que acontece você pega a documentação você colocou aqui no cadastro e leva lá na loja né de lá comprar pra eles a documentação né e solicita novamente que eles faz o aumento na hora tá para você pagar as faturas pessoal você pode pagar tanto na loja javan né ou você imprime o boleto como qualquer outro cartão você imprime o boleto e paga em qualquer banco ok então pessoal era isso eu queria mostrar para vocês tá espero que vocês tenham gostado de vídeo do vídeo e agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final ok peço que por gentileza vocês aí dá um joinha aí compartilha entre os amigos pessoal e se inscreva no nosso canal fiquem todos com Deus tá e até o próximo vídeo